Bem vindos amigos do canal, estarei fazendo mais um vídeo para vocês sobre ônibus antigos transformados em guincho. Achei muitos modelos na internet e quero compartilhar com vocês. Vários modelos urbanos de ônibus diferentes, que foram adaptados pelas empresas, transformados em guincho para reboque dos seus outros ônibus. Com certeza foi uma forma mais barata que eles acharam na época para aproveitar esses ônibus e ao mesmo tempo ficar mais barato para eles do que comprar um caminhão, por exemplo. Vocês concordam? Deixo nos comentários a opinião de vocês, é muito importante, eu quero saber. E ao final do vídeo, não se esqueça, não saia sem deixar seu like. Compartilhe com todos os seus amigos para que mais pessoas possam ver esse vídeo legal que estarei fazendo para vocês. Eu até então nunca tinha visto um ônibus desse, só em fotos. E se você for novo no canal, seja bem-vindo. E dê aquela força para o canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que estarei fazendo diariamente para vocês. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri